Olá pessoal, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Mari Darugi e hoje é dia de mais uma resenha aqui no canal e a resenha de hoje é de um produto, olha, muito, muito, muito amor, que é essa paletinha aqui de sombras da Belly Angel que tá bombando, todo mundo indo atrás dela, porque ela tá fazendo muito sucesso por aí e não é pra menos, gente, são 28 cores nessa paletinha, ela tem um tamanho bem legalzinho assim, olha, ótimo pra levar em viagem dá até pra levar na bolsa pra quem quiser, e ela tem 28 tons, todos os tons são opacos, super pigmentados e todos tons neutros todos os tons, como vocês podem ver, olha, super usáveis, tem vários tons de marrom, bege, creme tem o pretinho aqui, pretinho não, né gente, pretão, que é bem pigmentado, tem o branco e ela tá fazendo muito sucesso, porque apesar dela ter essa qualidade toda que eu acabei de falar pra vocês ter uma série de cores, ser bem pigmentada, ter uma qualidade muito boa ela custa muito baratinho, na região da 25 de março ela tá em torno de 10 reais nas lojas mais baratas, né, eu comprei numa das lojas que não é das mais baratas que tem na 25 porque no dia que eu fui tava esgotado nessas lojas, mas mesmo assim eu acabei pagando assim em torno de uns 13, 13 e pouquinho o que é um preço muito bom pra uma paleta, né, se dividir pelo tanto de sombra que tem aqui é muito barato mesmo eu sei que em outras cidades, por exemplo, no interior e principalmente em outros estados ela tá sendo vendida um pouco mais cara que isso que eu falei mas ainda assim não é um produto caro se eu não me engano, eu acho que eu vi gente comentar que pagou assim 20 e poucos reais nela em outros estados, por exemplo então eu acho que também é um preço muito justo, porque sai menos de 1 real por sombra e pela qualidade dela ser muito boa, eu acho que compensa mas agora chega de falar aqui e eu vou mostrar pra vocês essa maquiagem que eu tô aqui hoje, esse olho aqui, eu fiz com ela e eu vou mostrar pra vocês certinho como que eu fiz pra vocês verem como que é a aplicação dela na pele olha só lembrando que eu não sou maquiadora profissional, gente, ok? então eu não tenho lá muito jeito at the edge of the way should break it you keep on coming back for more I've been waiting here before it is not the first time thinking that you'll come around I've been waiting here before it is not the first time thinking that you'll change this time no, I don't need a heartbreak I don't need to save you cause I gotta be you cause I gotta be you no, I don't need a heartbreak I don't need to change you cause I gotta be you cause I gotta be you you're fooling everyone, you got it but they can't see that you are lost here I don't need a heartbreak I don't need to change you Cause I gotta be you Cause I gotta be you Things got so complicated All I wanted was your love And it's time, should we break it? Cause I'm not staying anymore I've been waiting here before It is not the first time Thinking that you'll change this time No, I don't need a heartbreak I don't need to save you Cause I gotta be you Cause I gotta be you No, I don't need a heartbreak I don't need to change you Cause I gotta be you Cause I gotta be you And keep holding everyone E agora eu vim falar aqui pra vocês o que eu achei Vou começar aqui pela embalagem A embalagem é bem básica, né? Não tem nada de muito diferente Mas é legal que dá pra ver todas as cores Já pelo lado de fora Porque tem algumas que aqui em cima tem cor E eu acho que assim é bem prático Porque a gente já consegue ver com ela fechada mesmo Ela é forte, é bem resistente Tem o fechinho aqui que é bem seguro Então não tem o risco de ficar abrindo sozinho Aqui dentro ela vem com dois pincelzinhos desses aqui, olha Com esponjinha tipo de silicone As sombras, elas são daquelas bem compactadas Olha só E ela não esfarela muito Ela esfarela bem, bem, bem pouquinho na maior parte das cores E algumas cores assim mais claras eu senti que esfarela um pouquinho mais Mas nada exagerado E apesar dela esfarelar pouco Ela é super fácil de aplicar Ela dá um toque assim bem aveludado Ela desliza fácil E a pigmentação dela é o que mais surpreende Eu vou mostrar aqui pra vocês alguns exemplos Por exemplo Gente, é uma pigmentação muito alta Uma qualidade muito boa Ah, e lembrando que eu não usei primer na maquiagem Então tá sem primer nenhum Imagina então se colocar primer Vai ficar muito, muito, muito mais pigmentado E agora eu vou fazer o swatch completo pra vocês Com todas as cores Também sem uso de primer nenhum Tô usando direto na pele mesmo Então como deu pra ver aqui no swatch A variedade de cores é muito boa Tem vários tons terrosos Tem vários tons mais amarelados Tem tons mais rosados Tem as cores mais clarinhas Tem cores mais escuras É uma paleta ótima pra fazer aquele esfumado Bem bonito Pra fazer aquela transição de cores Porque as cores são bem uniformes Elas ficam bem uniformes na hora de aplicar Eu simplesmente gostei muito Tô apaixonada por essa paleta Assim, pra ser bem sincera Eu acho que alguns tons em si São muito parecidos uns com os outros Por exemplo, esses dois aqui, olha Eu não sei se teria necessidade De ter as duas cores Porque pra mim são dois tons muito próximos Porém, por outro lado Por ela ter essa variedade muito boa de cores Ela é uma paleta que eu acho que Ela atende muito bem todos os tipos de pele Então desde quem tem a pele bem branquinha Até quem tem a pele negra Vai conseguir com certeza usar essa paleta E fazer um esfumado bonito E fazer uma transição muito bonita Então eu acho que vale muito a pena Se você estiver procurando uma paleta Assim, de qualidade E preço bom E que dê pra fazer uma grande variedade De maquiagens diferentes Com certeza, essa é a sua escolha Super aprovado Gostei muito Então essa foi a resenha de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Conta aqui pra mim nos comentários O que vocês acharam dessa paleta Se vocês já conheciam Se vocês já usaram esse produto Não esquece de deixar o seu joinha Aqui nesse vídeo pra mim Que aí eu vou continuar trazendo mais resenhas legais Pra vocês E se você ainda não é inscrito Já se inscreve aqui embaixo Pra conferir mais vídeos como esse Ah, e não esquece que tá rolando sorteio Aqui no canal Então olha que você acabou de assistir esse vídeo Passa lá pra participar também Um beijo e até a próxima